O Cresce Paraná reuniu corretores imobiliários para uma palestra técnica durante a Feira Casa e Construição com a presença do presidente do Conselho Regional do Paraná, Luiz Celso Castignaro. Os corretores de imóveis tiveram uma presença forte durante a feira, sendo este o profissional que liga o mercado empreendedor com o consumidor no setor da construção civil. O mercado imobiliário, com essa cadeia toda, ele movimenta quase 19% do PIB nacional. E nós, corretores de imóveis, empresários, imobiliárias e associações, nós estamos ajudando a desenvolver as cidades e também defendendo as cidades daqueles que não são inscritos, os maus profissionais. O Cresce é um órgão público de fiscalização federal e nós estamos atentos, ajudando que as pessoas que pretendem fazer o sonho da sua casa própria, comprar seu imóvel, ele não se transforma num pesadelo, você vai fazer um negócio com uma pessoa que não é habilitada. Então nós estamos aí defendendo, mostrando para a sociedade a importância do corretor de imóveis e cada vez mais, mais pessoas têm procurado os corretores e as empresas para realizar seus negócios com mais segurança. Durante sua visita à Feira Casa e Construção, Luiz Celso assinou a Ordem de Serviço para a Liberação dos Recursos para a Construção da Nova Sede do Cresce Paraná, em Pato Branco. Uma obra muito esperada pelos profissionais da região, que será edificada em um projeto moderno e funcional no mesmo local onde há anos se encontra a sede atual na rua Itacolomi. É um desejo muito antigo dos corretores aqui da região e a gente hoje conseguiu, depois de muito tempo, licitação e tudo, conseguimos assinar esse contrato e se Deus quiser até o final do ano nós vamos ter uma sede nova aqui do Cresce Paraná.